Que a força esteja com você, eu sou um homemzinho, eu ajo como se eu soubesse de tudo, amor, sublime amor É isso aí Brunão, de volta ao Vale a Pena, na verdade, pra o pessoal que tá sabendo, eu roubei o Brunão, o Brunão agora faz parte do Vale a Pena Ah é? Que bom que eu não tô sabendo Só pra deixar os vídeos puto Ah tá Posso falar hoje de um filme que vai ter sua refilmagem, seu remake E vou te dizer, meu antes, acho que já tinha passado da hora Não é? Porque o filme deu uma datada boa, viu? Cara, eu não sei se é porque recentemente a gente assistiu outros musicais mais modernos, talvez Mas esse tem tal, tipo, com cara de filme dos anos 60, sabe? É Tipo, tem filme hoje que você assiste filme antigo, da década de 60, que você assiste e você fala Cara, esse filme tá valendo até hoje Tem filme até, talvez, mais antigo Porque eu tô na chuva, pô, é mais antigo Eu tô na chuva E às vezes não precisa nem ser musical, por exemplo Sim Quanto mais quente, melhor Você assiste hoje, você fala Cara, o filme ainda funciona perfeitamente, sabe? É Só que esse, ele tá com aquela cara de produção dos anos 60, sabe? Assim, datada Por exemplo, vou começar com uma das coisas aqui, por exemplo, que dá a cara dele Pessoas brancas fazendo latinos E aí a pessoa pinta a cara pra fazer o latino, velho E não só isso, meu acho O cara ganhou o Oscar Isso nunca aconteceria hoje Nunca Nunca Sacou? Tipo, eu tô falando do cara que... Quer dizer, a gente tá falando, né? De Amor, Sublime e Amor West Side Story, que vai ganhar a refilmagem agora com o Spielberg, né? Com certeza vai ser uma parada incrível Ah, com certeza Que o Spielberg sempre quis fazer um musical e nunca teve a chance, né? E agora ele falou Não, vou parar tudo Dance Quer saber de um dia na de onde, irmão? Vou fazer o West Side Story Eu tô me referindo ao ator que faz o personagem do Bernardo Que é o George Shaquires Esse filme vencedor de 10 Oscar, Minhote 10 Olha aí Ganhou o melhor filme Melhor ator coadjuvante, o George Shaquires Melhor atriz coadjuvante, a Rita Moreno Que também, assim, é a mais latina ali da parada, né? Ganhou a direção, o Robert Wise com o Jerome Robbins Primeira vez que foi um Oscar dividido Que foi pra dois diretores Melhor fotografia pra cores Na época era separada a categoria Direção de arte Melhor design de figurino Melhor som Melhor montagem Melhor música e trilha sonora E melhor roteiro adaptado Na verdade, o melhor roteiro adaptado foi só a indicação Ele não venceu Nesse caso, quem venceu foi o Bonequinha de Luxo Que foi o... Era o grande competidor dele na época, né? Era esse o julgamento do Nuremberg Eu acho que a refilmagem, ela vem num momento excelente Eu fui ver esse filme na época que eu tava no Covid, né? Falei, Marina, vamos ver um filme aqui Porque eu fiquei só vendo filme, só vendo filme Aí eu falei, vamos ver o Moço sobre o Namor E ela nunca tinha visto Tem a barrigada num momento ali Sabe assim... Eu acho que ele já é um pouco da história, né? Assim, a barrigada É, assim, a história pra quem não conhece Mas até é pra música, sabe? É isso que eu achei Tem duas músicas ali que eu falei Pô, não tinha necessidade dessas músicas aí É, eu acho que é por conta de ser a adaptação de uma peça da Broadway, né? É É, então na peça da Broadway acaba que tem que ter mais música Pra as pessoas dançarem e cantarem e tal Ele é um filme muito dança Tem muita cena de dança Tipo, e aí hoje é esquisito também Você tá assistindo aquele negócio Daqui a pouco o povo Os bailarinos dançando e não sei o que E aí você fica assim Gente, vocês tão brigando ou vocês tão dançando? É Não, porque você olha pra ele Você olha pro Bernardo, né? O Bernardo, sei lá Você fala Pô, esse cara não tem cara de que briga Não tem Não tem Não tem É daquele que você bate a palminha assim Ele sai correndo Pois é Mas qual é o lance? O filme é a adaptação de uma peça da Broadway De um musical da Broadway Essa história que é famoso Ficou muito tempo em cartaz Não sei ainda se hoje está em cartaz Mas não duvidaria que estivesse Porque é tipo um daqueles assim Que fica anos e anos Ele tem aquela cara de tipo A adaptação tem que ser do jeitinho que Que tá lá, entendeu? Não dá pra gente escapar pra nenhum outro lado Vamos ser muito fiel à obra Porque custou caro Então nós vamos fazer tudo Os direitos da obra pra adaptação do cinema Custou quase 400 milhões de dólares Quase 400 mil dólares Então na época era uma grana absurda Hoje em dia é um troco De repente pode ter sido isso E eu acho que é um jeito de se filmar da época É uma coisa meio A câmera muito parada Muito tempo mostrando o que tá acontecendo E assim É legal É um clássico Não tem como a gente negar isso Mas acho que ele deu essa datada Exatamente por conta disso Por não ter muitas opções ali de direção A direção é meio corretinha demais Não arrisca Não vai pra um lado de usar sombras Como a gente viu na cena do Spielberg Pois é, só o trailer já viu que vai ser diferente Ele é muito palco Tipo, ó, vou filmar aqui E aí sua câmera não vai se mexer demais E vocês vivam Ele é uma adaptação livre Do Romeo e Julieta Do Shakespeare Uma gangue de Porto-riquenhos E uma gangue de Americanos A briga é Por nada Por território Na verdade E aí Um que é Uma que é A briga é Você é mais feio que eu E eu quero ficar Tomar conta do lugar É, parece que é isso É por aí Você é feio, bobo E cara de melão Exatamente É bem infantil a briga, né E aí você tem A Maria Que ela é irmã Do Bernardo Que é Porto-riquenha E do outro lado Você tem o Tony Que é amigo Do outro chefe Lá da outra gangue É o Riff O Riff E aí eles se apaixonam Numa dança lá E tal E fica aquele romance Proibido Aquele negócio e tal Lá pelas tantas Os outros dois Se matam Morrem E aí a guerra Está lançada E aí o final É trágico Aquela coisa toda Até esse negócio Da dança deles Eu acho que o Spielberg Vai fazer algo ali Que vai ser foda É, isso aí Porque esse aí Já é interessante O que eles fizeram Pagando assim Botando todo mundo Borrado e tudo Mas eu acho que O Spielberg vai fazer Algo diferente ali Vamos falar um pouquinho Da Maria, né Natalie Wood Tem nada de latina Tem nada Quem não sabe Ela fez a Penélope Charmosa Na Corrida do Século Nossa, é mesmo E também não cantava nada Porque todas as músicas Que ela que canta É outra pessoa que canta Ela está dublada Não só ela Essa outra parada Que não faz o menor sentido Pois é Mas não é só ela Que foi dublada não Tem o Tony Também foi dublado O cara que faz o Bernardo Que ganhou o Oscar Foi dublado A Rita Moreno Também foi dublada Só que em uma música só Nas outras duas Ela cantou E a Rita Moreno Vai estar no novo filme Vai, vai fazer Uma vovozinha lá Acho que é a mãe Ou o vó da Maria No caso É um filme que assim Eu nem posso colocar Muita coisa aqui Porque se eu colocar A música vai ser bloqueada Então você sabe Que o clássico aqui De cinema sempre coloca coisa Então acho que você Tinha que cantar Acho que você tinha que cantar Não Não precisa É uma coisa que eu acho engraçada No filme É a briga de gangue Tem uns 10 de um lado 10 do outro Aí vai só um policial Para resolver as coisas Só o cara e o detetive lá E deram sorte Que eles não deram Uns mata-leão Num porto-riquenho lá Porque só faltou isso As músicas são muito boas Assim A grande maioria delas Principalmente as do primeiro ato São muito boas As do segundo ato Dão a caída O segundo ato em si Ele dá uma caída Boa no filme É, ele começa com I feel pretty Que é uma das mais famosas O que está acontecendo Com você, Maria? I feel pretty Oh, so pretty I feel pretty And witty And gay Só que depois Fica meio assim Ficam repetindo Temas do primeiro ato Isso E no terceiro Eu acho que Deu uma caída O filme começou Com a direção De um cara Chamado Jerome Robbins Que ele queria Rodar a cena 500 mil vezes Então, pô Tu imagina Um filme desse A preparação Para rodar Uma cena dessa Já é Tipo Um negócio enorme Leva um tempão E aí Fez a cena Aí o cara Beleza, não gostei Vamos fazer de novo E aí ele fazia Várias e várias vezes Várias tomadas E aí o orçamento Do filme estourou A agenda de filmagem Estourou E o filme estava Com 60% pronto Aí os produtores Falaram Não, Robbins Valeu aí, velho Pelo teu trabalho E aí botaram O Robert Wise Para concluir o filme Senão o cara Ia estar filmando Até hoje, talvez O Robert Wise Dirigiu O Star Trek O primeiro No Jornal Estrelas Talvez por isso A barriga Não é A direção A produção Do filme Deixou de propósito Os atores De um lado E de outro Para não ficar Se encontrando Do set de filmagem Deixar separados mesmo Ah é Para ter uma rixa maior Para ficar a rixa maior Para falar Porra Por que o cara Come uma lasanha Eu como aqui um feijão Deve ao lado isso A cena aqui Que eu acho muito boa O Tony mata O Bernardo Aí ele chega lá Para a Maria A Maria começa a bater nele E domino depois Estão transando E apaixonado por outro E foda-se A morte do irmão Anos 60 Anos 60 Muito bom Eu nem gostava Do Bernardo Meu irmão é chato Mas você é um assassino Vem cá me comer Porra Eu nem gostava Do Bernardo Mas assim A tristeza ali Não foi de ninguém Só a loirinha Que era namorada do Ri Ficou meio triste lá Mas depois já estava Cantando, dançando A Rita Nem aí também A Rita é a que mais sofre Mas é tipo uns 15 segundos É só até ela ser quase estuprada Pela gangue Rival Que graças a Deus Aquele véio chegou Mas é um filme divertido É um filme que está datado É um filme que realmente Estava precisando De uma refilmagem Talvez não sei Se passou também da hora Acho que o Spielberg Tem uma missão Bem difícil A cumprir Pode ser que a nova geração Não se conecte Eu não sei Eu acho que assim Musical é só Pra quem gosta mesmo Musical Porque eu não vejo Muita gente Fala assim Pô, musical Não vou ver não Esses mesmo que estão Passando por agora As pessoas falam Ah não, não vou não Só o pessoal que gosta mesmo De filme musical Que vai assistir Então é isso aí gente Valeu demais Brunão Pela presença aí Vamos fazer o próximo Tá? Quando sair o O Amor sobre o Milho Amor Novo Tu faz aqui comigo Vale a pena Beleza E aí nesse A gente vai cantar Já vai decorando aí A Mary Cantar e dançar Fio pretinho Botar roupinha Botar os É, tá bom Fosse o Tiago Fosse o Tiago Tava aí Ele dança A sua vontade Ele dança De mulher Aí é com ele A viadagem é com ele Valeu gente Até mais Fosse o Tiago